Um dos gritos mais tradicionais da torcida do Atlético é E somos a maior do sul do Brasil, e quem não gostar Você sabe como termina exatamente esse trechinho, né? Vá pra puta que pariu E eu acho que, assim, esse trecho, ele pode parecer um xingamento simples Pode parecer um xingamento bobo, assim, um grito de guerra ali Mas eu acho que no contexto Atlético é um grito que faz muito sentido Quem não gostar vai pra puta que pariu E não falando só desse Campeonato Paranaense A gente vai entrar na Seara, Campeonato Paranaense Mas se você pensar na posição de projeto como um todo Porque é um Atlético que ninguém gosta do Atlético Vamos ser sinceros Poucas pessoas no futebol brasileiro têm simpatia pelo Atlético E eu falo torcedores de outros clubes Eu falo instituições Globo, CBF, Federação Eu falo jornalistas O pessoal reconhece o Atlético porque tem que reconhecer Mas gostar do Atlético? Pouca gente gosta Porque o Atlético, ele é disruptivo O Atlético, ele rompe Essa barreira Que é do futebol brasileiro Dos mesmos grandes A barreira dos clubes protegidos A barreira dos clubes que sempre brigam por título E eu acho que isso incomoda demais Você não vê ali um clube de São Paulo Brigando por uma Libertadores Mas sim um clube do Paraná Eu acho que tem ainda toda a questão do bairrismo Um clube do Rio de Janeiro Disputando Série B Ou mais de um clube do Rio de Janeiro Disputando Série B Enquanto um clube do Paraná Se ocupa ali no G6 E não sai de jeito nenhum Então assim Não gostam do Atlético E eu acho que isso De alguma maneira é combustível Para o torcedor atleticano De alguma maneira Isso é combustível para o clube atlético paranaense O clube atlético paranaense Personificado na presença de Mário Celso Petralha Ele gosta de desafiar Ele gosta de bater de frente Ele gosta de provar Vocês podem falar o que vocês quiserem Mas eu estou aqui Eu estou aqui Para provar Que o Atlético É Único No futebol brasileiro Que o Atlético Ele é um clube histórico No futebol brasileiro Porque ninguém conseguiu romper Essas barreiras Que o Atlético conseguiu Desculpa Bahia Desculpa Fortaleza Desculpa Goiás Mas quem Quebrou o eixo Quem desmoronou O eixo Foi o Atlético Porque hoje Não dá mais para falar De grandes clubes No futebol brasileiro Sem falar do Atlético E eu acho que isso Cria uma certa repulsa Outro dia eu vi até Vascaíno Defendendo Botafogo Defendendo o Fluminense Numa discussão com o Atlético Naqueles velhos argumentos Sempre Atlético não é tradicional Atlético não é isso Atlético não é aquilo Mas eu acho que o torcedor do Atlético A instituição Atlético Paranaense Ela Adota De certa maneira Esse discurso Que a gente via Na música da Fanáticos E está muito certo Quem não gostar do Atlético Irmão Vá para puta que pariu Podemos dizer assim Sabe E O clube Ele abraça muito Esse discurso O clube compra muito Essa ideia E eu acho que o Campeonato Paranaense Dessa temporada Eu acho que a gente pode usar Esse trecho também Quem não gostar Meu velho Vai para puta que pariu Sabe Porque Assim Não é um xingamento específico A quem não aprova O Campeonato Paranaense Eu também super discordo Do Campeonato Paranaense Mas teve muita gente Que Optou Fechar os olhos Para Ver o que o Atlético Vinha fazendo Do que Aceitar Reconhecer E aproveitar o momento E eu acho que Esse tipo De torcedor Ele não aproveitou Uma grande campanha Pode não ser A grande campanha Que você sonha Pode não ser A grande campanha Que você busca Eu também Prefiro muito Mais uma grande campanha De libertadores Ou uma grande campanha Na Copa do Brasil Mas cara Assim Reconhecer o que o clube Faz Eu acho que é o mínimo Sabe Reconhecer o que o clube Entrega Eu acho que é o mínimo E assim Uma campanha De 95% Eu vou bater isso Na tecla sempre Ela merece Ser reconhecida Ela precisa Ser reconhecida E eu vejo O Atlético Instituição Sabendo que ele Fez um bom trabalho E eu acho que Esse já é um Primeiro ponto Importante Se os outros Olham E não conseguem Reconhecer Beleza Mas o Atlético Ele tem essa capacidade De ignorar Opiniões Que não O valoriza Sabe O Atlético Ele sabe A opinião Que ele deve ouvir As vezes Ele é tão fechado Que ele não escuta Ninguém Mas Eu acho que também Tem toda uma questão De autoproteção E também tem uma questão De autoproteção Nessa campanha Vocês Podem continuar Criticando Vocês podem continuar Ignorando O que o Atlético Fez Desvalorizando O que o Atlético Fez Mas o sentimento Que se tem É que o Atlético Ele considera Que foi uma grande Campanha Ele se propôs A fazer uma grande Campanha No campeonato Paranaense E é isso E agora A gente chega Numa final Com a sensação Que o devir Foi muito bem Cumprido Que falta O mínimo Para a gente Ser campeão E que esse título Vai ajudar muito Aí sim Nos objetivos Maiores Porque eu acho Que quem Desvaloriza O campeonato Paranaense Não é porque Não ama o clube Eu acho Que opta Por um caminho Muito errado Para manifestar Preocupação Para manifestar Receio Do que o clube Ele vai entregar Nas principais competições Mas eu acho Que isso tudo Está envolvido Só que agora O sentimento Que eu tenho É Não importa isso Sabe O sentimento Que eu tenho É que Pelo menos hoje Se dá o direito De aproveitar Esse título Do Atlético Se dá o direito De aproveitar Essa conquista Não é fácil Ser campeão Não é todo dia Que você é campeão Não é todo dia Que você levanta Uma taça Não é todo dia Que você comemora O título na Arena Da Baixada Na nossa casa No nosso caldeirão Então aproveita Isso meu velho Curte Vive o momento Sabe Você já bateu De frente A campanha inteira A gente já sabe Que você não leva Nada disso Em consideração E de verdade Talvez o Atlético Esteja certo De adotar Essa música Adotar Essa auto Proteção De quem não gostar Vai pra puta Que pariu Mas o furacão Ele se aproxima Muito de um título Com muitos méritos Com uma campanha Dominante Com uma campanha Expressiva pra cacete Uma campanha De destaque Em relação a qualquer Outro campeonato No futebol brasileiro E precisa ser reconhecido Precisa ter ali O seu momento A gente sabe Que não vai ter Uma grande festa Por toda a situação Do presidente Petralha Que como eu falo Eu acho que representa Um pouco Tudo que o Atlético Conquista Mas também representa Um pouco Essa questão Da autoproteção Essa questão Do Cara Se eu tenho poucos amigos Eu vou ter poucos amigos Também Sabe Petralha é um cara Que eu acho Que traz muito isso A vigor E o sentimento Que dá É que a gente Vai Dar um presente Pra melhora Do Petralha Mas vai dar um presente Pra temporada A gente começa A escrever Os capítulos Da temporada 2023 Da melhor maneira Possível É uma temporada Que a gente não sabe Como vai terminar A gente não sabe O que vem pela frente Vai ter momento difícil Vai ter momento De crise Vai ter momento De instabilidade Mas eu acho Que o título Já ajuda Tudo que a gente Vai viver de dificuldade E por isso Que a gente fala Em muitos momentos Que o futebol Ele representa a vida A vida Não te dá Só alegrias Mas você precisa Reconhecer E aproveitar Os grandes momentos Pra que Quando esses momentos Difícil chegarem Você tá balanceado Sabe Você tá equilibrado Mentalmente E Eu acho que isso Faz muito sentido O Campeonato Paranense Deu tranquilidade O Campeonato Paranense Deu estabilidade Pro Atlético Encarar As dificuldades Mas também Os grandes méritos Que ele vai ter Na sequência Da temporada Valeu Tamo junto Rapaziada E a dica que é Aqui do canal Três pontos Aproveitem Esse título Daqui a pouco A gente tá entrando Ao vivo Na nossa live Valeu É nóis Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL